Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu vou trazer um videozinho de Warface aí pra vocês galera Se não é inscrito no canal já se inscreva aí mano Não se esqueça de deixar seu like, seu curtiu, seu gostei Isso ajuda demais o canal galera Ultimamente mano, eu ando pegando bastante visualizações nos vídeos Porém o número de like anda meio baixo galera Então se você puder aí cara, o like é de graça E você não sabe como que isso ajuda demais o canal galera Se você puder deixar o like aí, eu vou esperar aí ó Um, dois, três Com certeza após esse pedido que eu fiz agora Você deve ter me dado galera, o like claro Enfim rapaziada, ontem eu postei um video mano Esse daqui que pegou quase 7 mil visualizações já O que é esse level up que foi da janqueada lá, tá ligado velho E as janqueadas resetaram E hoje cara, de tarde a level up respondeu De tarde a level up respondeu Informando o que eu vou ler pra vocês agora rapaziada Porém, antes de eu falar sobre isso Eu queria falar pra vocês galera Que eu fiz uma livezinha aqui no meu facebook rapaziada Bagulho bombou mano aqui 8.285 pessoas que pegou ao todo na live aí mano Se você não segue minha página galera Segue aí, eu vou tá deixando nos comentários pra vocês É a de vidro aqui ó Essa aqui é a minha página aí ó Quem não curtiu ainda, quem não seguiu ainda mano Vou tá deixando nos comentários aí pra quem quiser seguir a minha página aí ó Tem 12 mil curtidas na página Então quem puder dar a moral de curtir aí Tamo junto E outra coisa também galera É... Não vou falar nesse vídeo não Vou deixar pro próximo aí, beleza rapaziada? Eu fiz um vídeo importante também Que é esse daqui ó Que o nosso Orface corre risco Onde um... Um cara aí do russo O cara diretor da... Diretor de jogos na Mayru Respondeu o nosso amigo Negan Games Então se você não assistiu esse vídeo aqui Esse vídeo é muito importante E também galera Vamos aqui ó Vamos lá Soldados Devido a uma manobra de atualização dos servidores de Orface As partidas de classificação PVP foram resetadas As famosas partidas ranqueadas Com isso toda a informação extraída até o momento Não foi contabilizado para a temporada atual E permanece com o mesmo período de duração Sendo assim será considerado Como início de temporada atual A data de 31 de 1 Que foi ontem Entendemos que isso gera frustração e muita Pois o seu esforço antes da data 31 de 1 será perdido Com isso Entregaremos os itens abaixo em forma de compensação pelo problema ocorrido Ao se conectar nos jogos os dias em questões Você receberá as respectivos itens Dia 1 Colete Absolute Power 3 dias Dia 2 Calçados Absolute Power 2 dias Dia 3 Luvas Absolute Power por 1 dia Agradecemos a compreensão e sentimos muito pelo inconveniente Equipe Level Up Aí os outros aqui botou Meu Deus Aqui ó Botaram minha fotinha aqui de sacanagem também Botaram o PQP E muita gente cara Tava reclamando no chat global velho Muita gente tava reclamando No chat global aqui galera E outra coisa também galera Quem puder entrar no meu Discord aí galera Eu quero pegar parceria com o Discord aí mano Quem quiser participar do meu Discord Eu vou tá deixando o link aí na descrição também aí ó Meu Discord esse aqui tem 262 pessoas online agora Para os amigos Entre outras coisas Deve ter umas 300 pessoas aí cara Ao todo online no meu Discord aí Então quem quiser participar do meu Discord O link também vai tá na descrição aí Vocês entram no meu Discord aí Só pra dar moral mesmo galera Que eu quero pegar parceria com o Discord Pra ficar discord.gg Barra de vidro Beleza rapaziada E o vídeo é esse galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Dessa atitude da Level Up aí cara Muita gente tá pistola Muita gente tá revoltada aí É... Porque do nada A Level Up resetou a ranqueada E pra recompensar Deu itens que nem na ranqueada Pode usar Tá ligado velho O colete na ranqueada Não pode usar Agora a luva e a bota Eu não me engano Também não pode usar Então eu tô dando certeza Mas o colete eu tenho certeza Que não dá pra usar galera Infelizmente aí cara Tá complicado Level Up Quando a gente pensa Que não pode piorar Acontece mais coisa dessa Mas enfim galera É... Eu não vou ficar aqui falando mal Só tô trazendo informação pra vocês Então quem não logou ainda Loga aí E tamo junto aí galera Beleza? Beijo do gordo pra vocês E eu Fui! Fui!